e essa música é uma paixão muito tempo queria gravar essa música porque ela foi gravada por alguns cantores mas eu acho que ela não fez sucesso que ela merecia é de um grande amigo grande compositor que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos já tem ideia ele é autor da música dormir na praça era demais é maravilha enfim ele é um fera uma festa na fera além de ser um grande amigo uma grande pessoa meu amigo elias muniz se não for por amor eu não quero me enganar de novo não quero me machucar de novo não quero não eu preciso proteger meu coração eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão tenho medo de embarcar noutra ilusão tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço antes que eu me enlouquece caia nos teus braços não me tente desse jeito pare com esse jogo se não vou me queimar no teu fogo se não for por amor é melhor não tentar me seduzir eu não sei se vai dar pra resistir a carne é fraca e você é demais se não for por amor se não for por amor pare de provocar meu coração já sofri já chorei e desilusão brilhante e falso eu não quero mais me diga que não vai brincar se me disser que é por amor eu vou te amar se não for por amor me diga que não vai me diga que não vai me diga que não vai eu não quero mais Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu sono Se não for por amor é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor varia provocar meu coração Já sofri, já chorei e desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Eu sou um amor que eu vou te amar Eu sou um amor passageiro que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se me disser que é por amor eu vou te amar Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Vou viver assim, sofrendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não, posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não, posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor Com o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Sem motivo Ela me falou Vou embora Era uma tarde Nem quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijo Que você deixou Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez De tudo que fez comigo Volte Se um dia você voltar Nem que as pessoas Sejam contra Nem que as pessoas Nem que o mundo diga Nem que o mundo diga não Vou tentando Tempos separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Tentei me proibir De pensar De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais Do que eu mais quero ter Saiva que me dá Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Acho que nasci Que ainda está no ar E me machucar E me machucar E me machucar Vindo alguém Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Se eu disser que tenho Um novo amor Não é segredo Pra ela Quantas vezes Esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor É onde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobrir que não se ama mais Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste É uma coisa tão triste Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Tá na caminha? Pode virar minha sala, por favor? Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu na minha água A água matou sua sede Deu um cochilo Gostou se acordou Se acordou com os meus beijos Quem já lhe diz Quem já lhe disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão E levou o meu coração Quem já lhe diz Quem já lhe disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já lhe disse adeus Quem já lhe disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sentiu adeus Aposto que sente saudade Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou o meu coração E levou o meu coração E levou o meu coração